Salve meus queridos amigos, no último episódio a sorte sorriu para nós no Dragon Ball Legends Pegamos mais uma cópia do Vegeta, eu vou com o Goku Kaioken aumentado E eu havia dito a vocês que traria uma equipe usando eles Onde a sinergia estava forte com 4 estrelas e com 6 estrelas ficaria melhor ainda O que essa equipe tem diferente das outras? Aqui nós podemos usar o poderoso Hit com 2 bônus de Zenkai Uma vez que o Vegeta e o Goku também são God Ki Eles vão receber bônus de Zenkai, tanto do Goku Black e Rosé, que é God Ki Também do Bergamo, de vida O Topo Deus da Destruição também foi atualizado no festival E nós vamos usá-lo na equipe como personagem jogável principal Ao entrar na batalha ele tem uma habilidade parecida com a No Switch Impede que o oponente troque de personagens durante 2 segundos É o tempo de você lançar 2 Blasts Vamos para o PVP para vocês verem na prática a sinergia dos 3 juntos E o foco principal hoje será o Hit Ultra Por conta da atualização desses novos personagens podemos usá-lo com mais eficiência, mais suporte e 2 bônus de Zenkai Veditão! Veditão! Já vamos correr, hein? Eu coloquei o... Para começar com o Vedita por causa do Blast Armor Travei ele aqui, mas eu não vou atacar Ah, menino Espera Ele cancela o cover change não é pelo ataque É por estar na batalha Então... Ele fez o fake ataque no timing Atrapalhando a minha jogada Atrapalhando eu demonstrar a sinergia do time Venha poderoso, Veditão, venha! Vou mudar aqui para o topo Só para ele ser a defesa nesse momento Enquanto o Veditão comba E comba E cancela a cover change Ele está aí já tem um tempão, em quase 30 segundos, me atacando Que isso, Veditão! Vai, Jute! Quero ver Quero ver Se o Hit segura Esse poder Há! 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 Claro que o Hit segura Vou fazer assim Vou usar aqui Beleza Tackle nele Seleio o Rising dele Opa! É aquele momento, meus amigos Cartas na mão Ninguém vai nos parar Até porque também a gente só tem Blast Ó! Correu! Salto do tempo nele! Combinar os golpes do Vedit e o Goku Já que eles cancelam o cover change Facilita muito Para esse momento Salto do tempo no poderoso Vedito Ultra Que nos atacou praticamente durante 30 segundos nessa batalha Só combando Olha lá, ó! Um belo Hit kill nele, é claro Se você achou que ele ia sobreviver Você subestimou o poderoso salto do tempo Com dois bônus de Zenkai Topo Não vai deixar o Trunks correr Vou usar aqui Minha bolinha de Hakai Vamos pra frente Topo! Correu! Eita! Foi bom esse dano em Topo Com crítico Gostei! O meu Topo Hakai-chi Brilhou Tem o Blast Armor na ult Mas ele não Já lembra E Gohan A dupla É a dupla do momento Tô indo Vamos aqui Se ele vier com o Dianemba A gente tem o Topo Já quero usar Não vou guardar não Beleza Ótimo! Ótimo! O Topo impede que o Dianemba troque Por dois segundos Dá pra usar dois Blast Deu tempo de usar três Beleza Beleza Forte do Topo é isso Calma Não É emoção, meus amigos Beleza Não vai transformar ainda Tem que ser nele Ah, nossa Calma aí, né? Ah, não Poxa vida Aí não, Legends Que complica A ideia era ir pra frente Um pouquinho esquivar O Vegeta já pulou lá na frente Tá, tô sem esquiva Então corre para o Hit Deixa eu ver Deixa eu ver se Oh! Oh, mudou sem querer Eu queria ter feito o salto do tempo com o Hit Ah, não gostei disso não, hein Não gostei disso não Vamos atacar o Dianemba Quem vai receber a Uchi? Pico Vai reviver E temos nossa esquiva de volta Ah, boa Pode fazer Ótimo Isso é quase que uma Ultimate Deu Critical Ótimo Beleza Tô cancelando o Cover Change Sai Boa Paciente agora Já não tô nada Fazer o Switch Ah, mentira Eu tenho outra especial skill Pera aí Boa Deu certinho Deu certinho Vai derrubar Vai derrubar o Piccolo Laranja Isso aí Boa, Hit Conseguimos 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 eu não quis deixar ele mudar para o Vigito a estubete for me calma lá vai tá atacando direto pelo tempo não ataque em topo a habilidade nossa eu tava sem esquiva belo momento para a habilidade dele funcionar vai vim de útil pode vim pode vim a gente tem a hit calma lá então vambora vambora eu quis usar só para ver o que ele ia fazer ele tá com especial skill lá paciente me cansei disso ai ai deixa pode fazer no hit ai ai ele tem outro será não ultimate o melhor rising vamos de rising mudei de ideia calma vejito vou perder o goku e o vejita tudo bem deixa vambora tudo bem ele recuperou esquiva né vem cá rapaz olha vai dar o timing do salto do tempo de novo que legal é isso você pode fazer claro mais de uma vez só que agora a gente não tem ultimate mas tá ótimo conseguimos fazer dois saltos do tempo nessa luta sensacional e no veditão hein nem qualquer um não foi no veditão mets gostosain sem honour DX vant até leen animada animada vant 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 vant